2 liberada para Sandrei e Brisa, Tiago e Bruno. Já começou aqui na quadra 1, pedimos aí o DJ que aumenta o som. A disputa de 18 pontos aqui na quadra 1 e 2. Já chegamos na fase mata-mata, a galera que madrugou, que assistiu através do link da Confederação Brasileira de Futebol Oficial. E aqui nós queremos divulgar, Niterói é trabalhando sério, superando desafios, esporte e lazer. Ao vivasso. E aí minha patrona, sim, bom trabalho para toda a nossa equipe da Confederação Brasileira. Que trabalha em busca de renovações e ordem em Niterói, fazendo história com o futebolho dos amputados. Você não tem ideia dos elogios que nós recebemos. Porque a nossa objetividade, claro, sempre vou falar isso, objetividade. O objetivo dessa trajetória é tornar esse esporte extremamente popular. É o esporte que mais cresce no Brasil, no Brasil inteiro. Tá bom? Placar do jogo 2 a 2 e daqui a pouquinho nós voltamos já já. E aí, Gabriel, bom dia, meu querido. Bom dia! E vamos começando aqui mais um jogaço. Estamos diretamente ao vivo de CBFV Oficial. Então, de um lado, a gente tem Lacraia e Marcelinho. Do outro, Luiz Diego e Léo Castro. Aí lembrando o placar do jogo, 3 para Lacraia. E também Léo Castro contra dois, né? De Léo Castro e Luiz Diego. Aí você tá vendo aí o Shark Ataque sensacional, ponto. E aí agora é tudo igual, é 3 a 3, múltiplo de 6, virou. É, Gabriel, e nós queremos aqui informar para a galera. Quadra 2 de liberada, Sandrei e Brisa, Thiago e Bruno. Atenção, quadra liberada, Sandrei e Brisa, Thiago e Bruno. Gabriel, é com você, querido. É, vamos aqui para o jogo. Levantado no Léo, passou de segunda. Tava o Lacraia. Subiu o Lacraia, bola no fundo, bola dentro, bola boa. Eles vibram. E assim fazendo mais um ponto. Para o Lacraia e Marcelinho. Esse é o Circuito Brasileiro de Futebol. Lembrando que é o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói. Com o secretário Luiz Carlos Galo. Lembrando que Niterói, a cidade do esporte. Também é o apoio da Prefeitura Municipal de Niterói. Com o prefeito Rodrigo Neves. E a realização de CBFV Futebol para o Brasil. Você está assistindo aí o jogo. Levantada. Subiu o Léo. Estava ligado o Marcelinho. Levantada, de repente, subiu o Marcelinho. Bola no fundo. O Léo já estava. Lá vem ele no charque. Bate na vida, cai do outro lado, é ponto. E assim é tudo igual, é 4x4. Aí a bola fica na rede. É mais um ponto. De Léo e Luiz Diego. Gabriel, e você sabe que, na verdade, aqui em Niterói está promovendo o encontro de gerações. É o nosso grande Luciano, não é, patroa? E... Nós estamos transmitindo para todo mundo esse grande encontro. O futebol enrolando, quadra 1 e 2. Daqui a pouquinho a minha galera que está aqui, blá blá, o Juninho. Ó, que jogaço ontem. E aí, Bel, é hoje, né? Nem? Vamos lá. É o Brasil inteiro pulgado na gente. Gabriel, quanto é que está o placar do jogo aí, meu querido? É como nós falamos nas nossas transmissões através da CBFV. Ha! Não se pode perder um jogo como esse. Então, você, torcida de Niterói, que já lota. Aqui é casa cheia, meu querido. É Niterói, o esporte e o lazer. A cidade do esporte. É aí, vamos voltando para o jogo. É tudo igual, é 6x6. Você assistindo aí o replay. No lance de CBFV oficial. Vem o Léo para o saque. Pracendo o Marcelinho. Levantado a Lula Graia. Subiu o Marcelinho, pingou. Estava inteiro. Chegou na bola, lá vem ele. Subiu, mas aí a bola passa. Não chega na bola. O Marcelinho. E assim é ponto de Léo Castro e o Diego. Levantado a Lula Graia. Subiu o Marcelinho, botou para baixo. Estava o Léo. Levantado do Luiz. Lá vem o Léo. Subiu. Estava ligado. Levantada de ombro. Vai ajeitar o Lula Graia. Bola no fundo. Bola de graça. Pegou o Luiz. Levantado no Léo. Subiu o Luiz. Pingou. O Rally é bom. Lacraia de segunda. Pingou também. Não tinha ninguém. E aí faz o ponto. Passando. E agora é tudo igual. Tudo igual. É ponto a ponto. Começando o segundo dia dessa última etapa do ano do circuito brasileiro de futebol. É a sexta etapa. Lembrou saco o Lacraia. Sacou. Próximo do Léo. Levantada de chapa. Vai ajeitar a bola o Léo. Bola na diagonal. O Lacraia. Levantada de escoxa. Subiu o Lacraia. Bola no fundo. O Dó já tava na recepção. De segunda no fundo. O Luiz Diego. Lacraia de segunda também. O Rally é bom. É um jogazo. Lá vem. O Lacraia. Bola passa segunda. Só que aí não chega na bola. O Marcelinho. E é ponto de Léo. E o Luiz Diego. Você assistindo pela CBFV. Vai curtindo. Vai compartilhando. No Instagram. No WhatsApp. No Facebook. Você vai se inscrevendo. E ativando as notificações. Lembrou saco o Luiz Diego. Sacou. Próximo do Marcelinho. Levantada de peito do Lacraia. Vem o Marcelinho. Botou na diagonal. Tava ligado. Levantada do Léo. Luiz Diego. Consertou a bola. Bola de graça. Lacraia. De segunda no fundo. O Marcelinho. Tava ligado o Luiz. Levantada de coxa. Subiu o Luiz. Pingou. E aí. Teve a recepção. Do Marcelinho. Mas a bola. Vai pra fora. E assim apontou. De Léo e Luiz Diego. 9x7. Placar em forma. Fud leve. Vem pro saco. Vem pro saco. O Luiz. Autorizado. Sacou o Luiz. Próximo do Marcelinho. Levantada de peito do Lacraia. Marcelinho subiu. Pingou. Tava ligado o Léo. Mas aí. Não faz uma boa recepção. E aponto. De Lacraia. E Marcelinho. Agora a diferença é cair pra um pontinho. 8x9. É o placar de Leste. Telecom. Autorizado. Sacou o Marcelinho. Pra cima do Léo. Levantada. Lá vem o Léo. Subiu. Botou na joguana. Não tinha ninguém. Faz o ponto. Agora múltiplo de 6 aqui na arena. 10x8. Múltiplo de 6. Vira. Vira. Virou. Vem pro saco o Léo. Esse é o circuito brasileiro de futebol. Diretamente de Niterói. Na praia de Caraí. Levantada do Lacraia. Subiu o Marcelinho. Pingou. Tava ligado o Léo. Levantada do Luiz Diego. Léo subiu. Cravou. Faz um belo ponto. Chamando a galera. E agora o placar é de 11x8. São as finais do circuito brasileiro de futebol. Golei. Vem pro saco. O Lacraia. Concentradíssimo. Sacou pra cima do Luiz. Léo levantar de peito. Luiz. Botou a bola no fundo. O Lacraia. Não teve uma boa exibição. E assim apontou. De Léo e Luiz Diego. Vem pro saco. O Luiz Diego. Você. Tá chegando aqui na arena. De Caraí. Aqui na praia de Caraí. Lembrando que temos o Foodleve. Temos também ali. A farmácia. Favorita. E também. Fuzar Cabia. Então passa lá nesses estandes. Também temos o Leste Telecom. Vamos voltando pro jogo. Lembrando o placar aqui. É de 9 para Lacraia e Marcelinho contra 12 de Luiz Diego e Léo Castro. 11. Estou consertando agora o placar. 10, 12. Lembrando o saco aqui. Agora o Léo. Autorizado. Sacou o Léo. Brace no Marcelinho. Levantada de peito do Lacraia. Subiu o Marcelinho. Batou na fita. Já tava lá o Luiz. Levantada do Léo. Subiu o Luiz. Bota a bola no fundo. Mas aí. A bola vai pra fora. E é ponto de Marcelinho. E Lacraia. 11 a 12. Placar em forma. A Secretaria de Esporte e Lazer. Tinha Iterói com o secretário Luiz Carlos Galo. A Lacraia prestando informação pro Marcelinho. Vem o Lacraia. Concentradíssimo. Já tá autorizado. Pra cima do Luiz. Levantada de peito. Lá vem ele. Tava ligado a Lacraia. Passou de segunda. Luiz já tava. De segunda. Pingou o Léo e faz o ponto. E assim o placar. É de 13 a 11. Aí você assiste no replay. 13, 11, 24. Múltiplo de 6. Virou. Múltiplo de 6. Virou. 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 Vem para o saque. Agora o Léo. Autorizado. Pra cima do Marcelinho. Lá vem ele. Tentou cravar. Já tava ligado. O Léo. Lá vem ele também. Bola no fundo. Mas aí teve uma boa visão de jogo. O Lacraia. E a ponto. O placar em forma 12 a 13. Levantada. Subiu. Bola no Shark. Tava ligado. Tá vendo o Lacraia. Bola no fundo. Mais aí. No meio de quadro. O famoso deixa que eu deixo. E é ponto. De Lacraia e Marcelinho. Mais um ponto. Lembrando agora. O placar é tudo igual. É 13 a 13. É o placar da Prefeitura Municipal de Niterói. Com o prefeito Rodrigo Neves. Seu com o Marcelinho. Levantada do Léo. Passou de segunda. Lacraia. Pingou o Marcelinho. Não tinha ninguém. Passou no ponto na frente. É 14 a 13. É o começo. É o primeiro jogo. Vocês tá vendo aí. É o primeiro jogo. O primeiro jogaço do dia. Segundo dia dessa grande etapa. Pra cima do Luiz. Não teve uma boa recepção. E é mais um ponto de Lacraia. E Marcelinho vibra muito. E aí passando dois pontos na frente. É 15 a 13. Placar em forma. Fuzar cabia. Sacou o braço do Léo. Luiz. Levantada. Botou o balão na diagonal. Tava ligado o Lacraia. Levantada. Lá veio o Lacraia. Subiu. Tava ligado o Luiz Diego. Levantada. Subiu o Luiz Diego. Bola no fundo. Mas aí. Recebe o lobby. E é ponto. De Léo. E Luiz Diego. Aí pedido de tempo. No circuito brasileiro de futebol. Lembrando que estamos na sexta etapa aqui em Niterói. Na Praia de Caraí no Rio de Janeiro. É o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói. Com o secretário Luiz Carlos Galo. Que está presente aqui nesse grande evento. Também a Prefeitura Municipal de Niterói com o prefeito Rodrigo Neves. E a realização de CBFV. Confederação Brasileira de Futebol. É o Futebol para o Brasil. Lembrando também dos nossos patrocinadores. Foodleve. Um novo conceito em fast food. Fusar Cabir. Drogarias Favorita. Leste Telecom. E FM o Dia. O apoio de A Tribuna. Clean Oceans. Piquete Paisagismo. Renata Beirute Produções. E CT Fute Alta. Onde é o Futebol. 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 E vamos jogando pro jogo É o primeiro jogaço Nesse grande evento Aí vem pro saque O Diego Agora confirmando, vai vir pro saque O Leo, entrando em quadro agora O Lacraia E o Marcelinho Você pode assistir ao vivo Através de CBFV Oficial no Youtube Você vai curtindo, vai compartilhando Hoje teremos o masculino E ainda os amputados Vamos jogando, lembrando o placar de 14 a 15 Autorizado Lá vem o Leo pro saque Pra cima do Marcelinho Levantada de peito do Lacraia Subiu o Marcelinho Bola no fundo Tava ligado o Leo Levantada de peito do Luiz Leo, bola no fundo Mas não teve a recebição O Marcelinho Assim é ponto de Leo Castro E Luiz Diego É um jogaço na arena É tudo igual É 15 a 15 Múltiplo de 6 Virou É ponto a ponto Aqui na arena Vem novamente pro saque O Leo Castro Aí o Luiz Passando informação pro Leo Enquanto o Leo Agita o montinho E vem o Leo Autorizado Sacou o Leo Pra cima do Marcelinho Levantada de ombro do Lacraia Lá vem o Marcelinho Bola no fundo Luiz já tava Levantada de peito Lá vem ele no choque Cravou Faz um belo ponto Passando assim Um na frente 16 a 15 Placado em forma Leste Telecom Secou o Leo Marcelinho Lacraia de segunda Puxou no jogo Tava ligado o Leo De segunda também o Luiz Diego Já já tava na recebição Lá vem o Lacraia Subiu Bola no fundo Não teve a recebição Léo E assim é ponto a ponto É tudo igual É 16 a 16 Aí vai o Lacraia Falando com o Marcelinho Agitando o montinho E vem ele pro saque Autorizado Vem o Lacraia pro saque Sacou o Lacraia Pra cima do Leo Levantada de peito do Luiz Lá vem o Leo Bola no fundo Mas aí não teve a recebição Marcelinho Recebendo o lobby E agora novamente É tudo igual É tudo igual não Passando na frente 17 a 16 17 a 16 É match point Na arena É o primeiro match point Do dia Paralelo E o Luiz Diego Lembra o saque do Luiz Diego Pra cima do Marcelinho Vai tentar buscar o Lacraia De coxa Linda Levantada Subiu Marcelinho Pingou Tá ligado Luiz Levantada Passou de segunda Pegou o Lacraia Levantada Passou de segunda também Tá ligado Luiz Leo pode finalizar Agora Luiz Cravou Mas tava ligado Marcelinho Rali é bom Lá vem o Marcelinho Subiu o bolo no fundo Luiz já tava Levantada de peito do Leo Lá vem ele No choque Vibrou muito E assim Finalizando o jogo 18 Para Luiz Diego E Leo Castro Contra Lacraia E Marcelinho De 16 pontos É o circuito brasileiro De futebol E agora É com você Naja É verdade E aqui É o encontro De épocas Dois e É Que É Que É É Música